É o caminho, é o caminho, é o caminho da salvação. É o caminho, é o caminho, é o caminho da salvação. Arpaio-nos uns aos outros como irmãos Vai com alegria a vossa cruz Na cor e na abertura dai as mãos Vireis-nos iguais até Jesus Na cor e na abertura dai as mãos Vireis-nos iguais até Jesus És o caminho, és o caminho És o caminho da salvação És o caminho, és o caminho És o caminho da salvação A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo E estejam convosco Uma salvação fraterna e amiga a todos aqueles que nos acompanham Pelas redes sociais, pelo canal 9 de Santa Bárbara Os doentes, os emigrantes, os peregrinos Todos os homens e mulheres de boa vontade Uma salvação amiga e fraterna também Aos que aqui vieram para celebrar a Santa Missa neste 13º domingo Do tempo comum Confessemos dos nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa, minha culpa, minha tua grande culpa E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rugueis por mim Adeus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Produz nossos pecados Que Jesus nos conduza à vida eterna Amém Senhor Tenho de pregar-te de nós Senhor Senhor, vem de piedade de nós, Cristo, vem de piedade de nós, Cristo, vem de piedade de nós, Senhor, vem de piedade de nós, Senhor, vem de piedade de nós, vem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados, Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai e Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Jânito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós, Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, Vós que estáis à direita do Pai, tendo piedade de nós, Só vós, Jesus Santo, só vós, o Senhor, Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, pela graça e de adoção nos tornares filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco e virreino na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Décimo terceiro domingo do Tempo Comum Primeira leitura Ao narrar a criação do ser humano, numa imagem muito bonita, o livro do Génesis apresenta Deus a soprar nas narinas do homem, ou seja, a torná-lo participante da sua própria vida, a vida eterna. O autor do livro da Sabedoria recorda-nos isto, por outras palavras, escutemos. Segunda leitura A Igreja de Jerusalém era uma comunidade pobre, que passava dificuldades. Para a socorrer, Paulo organizou uma coleta entre as comunidades por ele fundadas. É o contexto da passagem da Carta que vamos escutar, onde o Apóstolo recorda aos Coríntios e a nós, a razão profunda que leva à partilha. A Gratidão a Deus Evangelho Na primeira leitura, o autor sagrado recordava que Deus não nos criou para a morte, mas para a vida. Foi o pecado que afastou o ser humano de Deus, a fonte da vida, e o entregou ao dinamismo mortal das forças do mal. Mas Deus não desistiu. Em Jesus, o Senhor veio resgatar o homem do domínio do mal, de que a doença e a morte são sinais. É neste contexto que podemos entender o significado dos gestos de Jesus no Evangelho de hoje. As leituras foram proclamadas pela Sra. Maria Rosa e pela Sra. Milagres. O Salmo do Sr. José Maria e a oração dos fiéis, com Sra. Manuela Cota. Leitura do Livro da Sabedoria Não foi Deus quem fez a morte, nem Ele se alegra com a perdição dos vivos. Pela criação, deu-se ser a todas as coisas, e o que nasce no mundo destina-se ao bem. Em nada existe o veneno que mata, nem o poder da morte reina sobre a terra. Porque a justiça é imortal. Deus criou o homem para ser incorruptível, e fê-lo à imagem da sua própria natureza. Foi pela inveja do demónio que a morte entrou no mundo. E experimentam-na a que aos filhos pertencem. Palavra do Senhor. Amém. Louvar-vos, Eu vos glorifico, Senhor, Por que me salvaste? E não deixaste que de mim se regozijassem os inimigos. Tiraste-se a minha alma da mansão dos mortos. Vivificaste-me Para não descer ao túmulo. Louvar-vos, Ai, Senhor, Por que me salvaste? Cantai salmos ao Senhor, Vós, Os teus fiéis, E dai graças ao seu nome santo. A sua ira dura apenas um momento, E a sua benevolência a vida inteira. Louvar-vos, Ai, Senhor, Por que me salvaste? Ouvi, Senhor, E tende a compaixão de nós, Senhor, Sede-Vós o nosso auxílio. Vós convertestes em chúbilo O nosso pranto. Senhor, meu Deus, Eu vos louvarei eternamente. O�, Amém. Amém. Segunda leitura, leitura da 2ª Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, irmãos, já que sobressais em tudo, na fé, na eloquência, na ciência, em toda a espécie de atenções e na caridade que vos ensinamos. Deus, deveis também processar nessa obra da generosidade. Conhecês a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para vos enriquecer pela sua pobreza. Não se trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros, mas sim de procurar a igualdade. Nas circunstâncias presentes, aliviai com a vossa abundância a sua indigência, para que um dia eles aliviem a vossa indigência com a sua abundância. E assim haverá igualdade, como está escrito, a quem tinha acolhido muito, não sobrou, e a quem tinha acolhido pouco, não faltou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Deus. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para outra margem do lago, reuni-se o grande multidão à sua volta. E ele deteve-se ao ver o mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu aos seus pés e suplicou-lhe com insistência. A minha filha está a morrer. Vem pôr-lhe as mãos, para que se salve viva. Jesus foi com ele, seguido por grande multidão, que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher, que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos dos vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás de um manto, dizendo consigo, se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curado. No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curado da doença. Jesus notou logo que saía de uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou as minhas vestes? Os discípulos responderam-lhe. Veja a multidão que te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio por trás-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe, Minha filha, a tua fé te salvou. Ainda ele falava, quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga, A tua filha morreu, porque estás ainda a importunar o mestre. Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, basta que tenhas fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, A não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou o grande alvoroço, Com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes, Porquê todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu. Está a dormir. Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, Levando consigo apenas o pai da menina, E os que vinham com ele, Entrou no local onde jazia a menina, Pugou-lhe na mão e disse, Talitacum, Talitacum, Que significa, Menina, eu te ordeno, Levanta-te. Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar. Depois já tinha doze anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente Que ninguém soubeste o caso E mandou dar-te comer à menina. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Aleluia 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 As leituras deste décimo terceiro domingo, Do tempo comum, Ensinam-nos que A fé É uma força. Não é a força Da canela Furtado cantava Como uma força, não é? Mas pronto. Estamos em um contexto do campeonato de futebol, não é? Mas a fé é isto, a fé é uma força. É uma força que dá vida à nossa humanidade. E o Evangelho de hoje Apresenta a narração Da ressurreição de uma jovem De doze anos Filha de um dos chefes da sinagoga O qual se lança aos pés de Jesus E suplica A suplicar A minha filha pequena Está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela Para que seja curada e viva. Nesta oração sentimos A preocupação de cada pai Pela vida e pelo bem dos seus filhos. Mas também sentimos A grande fé Que aquele homem tem em Jesus. E quando chega a notícia De que a jovem morreu Jesus diz-lhe Não temas Crê somente Estas palavras de Jesus Infundem coragem E Jesus Dê-las também a nós Muitas vezes Não temas Crê somente Ao entrar em casa O Senhor despede todas as pessoas Que choram e gritam E diz à menina morta Filhinha Eu te ordeno Levanta-te É aquela expressão maravilhosa Está ali está com Menina Eu te ordeno Levanta-te E imediatamente a menina se levantou E se pôs a caminhar Vê-se aqui Vê-se aqui o poder Absoluto de Jesus Sobre a morte Que para Jesus A morte é como um sono Do qual Deus nos pode despertar Se queremos uma prova De que Jesus é o Senhor Da vida O Senhor É Deus Está aqui Para Jesus A morte é como um sono Do qual Ele nos pode despertar Para a vida plena Para a eternidade Nesta narração O evangelista Incerre outro episódio A cura de uma mulher Que havia 12 anos Sofria de hemorragias Por causa desta doença Que segundo a cultura Da época A tornava impura Ela tinha que evitar Qualquer contato humano Estava condenada A uma morte civil Esta mulher anónima No meio da multidão Que segue Jesus Diz consigo mesma Se eu conseguir apenas Tocar-me nas vestes Serei curada E assim aconteceu A necessidade de ser libertada Leva a ousar E por assim dizer A fé Arranca ao Senhor A cura Quem crê Toca Por isso Jesus diz Quem me tocou? Toda a gente o apertava E os opostos eram Mas Toda a gente Conversa é esta, não é? Toda a gente aperta Toda a gente toca E tu dizes Quem é que tocou? Mas Jesus estava a falar Da fé Aquela mulher Tinha-o tocado Com a sua fé Quem crê Toca a Jesus E obtém dele a graça Que salva A nossa vida espiritual Obtém dele a graça Que nos salva De tantos problemas Jesus apercebe-se E no meio do povo Procura o rosto Daquela mulher Ela caiu aos pés Tremendo E Jesus diz-lhe Filha A tua fé te salvou É a voz do Pai Celeste Que fala em Jesus Filha Não estás amaldiçoada Não és excluída És minha filha E todas as vezes Que Jesus se aproxima De nós Quando o procuramos Com fé Ouvimos isto do Pai Tu és meu filho Tu és minha filha Tu estás curada Tu estás Tu estás curado Eu perdoo todos Tudo Eu curo A todos e a tudo Estes dois episódios Uma cura E uma ressurreição Tenho um que centro A fé A mensagem é clara E posso resumir-se De uma pergunta Acreditamos que Jesus Nos pode curar E despertar da morte? Vou fazer outra vez a pergunta Também faço a mim próprio Acreditamos que Jesus Nos pode curar E despertar da morte? Prontos Cada um No seu índio Responde Acreditamos Sinceramente E convictamente Que Jesus Nos pode curar E nos pode despertar Do próprio estono da morte? Esta é a pergunta Que fica no ar Todo o Evangelho Está escrito À luz desta fé Jesus ressuscitou Jesus venceu a morte E por esta sua vitória Também nós ressuscitaremos A palavra de Deus Deste domingo Convida-nos a viver Na certeza da ressurreição Jesus é o Senhor Jesus tem o poder Sobre o mal E sobre a morte E deseja levar-nos À casa do Pai Onde reina A vida A ressurreição de Cristo É fonte de renovação E de esperança Quem estiver Desesperado E cansado E cansado até à morte Se confiar em Jesus E no seu amor Pode recomeçar A viver Também mudar de vida É uma maneira De ressuscitar A fé É uma força De vida Que dá plenitude À nossa Humanidade Como uma força A fé é isto Como uma força Que dá plenitude À nossa Humanidade Quem crê firmemente Em Jesus É um promotor De vida E de esperança Em qualquer situação Irmãos Que sejamos verdadeiramente Todos nós aqui Começar por mim Promotores Promotores De esperança E de vida Nos nossos ambientes Que por onde a gente passe Aconteça Um rastro de luz Um rastro de esperança Um rastro de vida Que sejamos promotores Desta vida nova Da ressurreição Que a gente Aonde a gente chegar Que não Que não aconteça o inferno Mas que aconteça O céu Aconteça a luz Aconteça a paz Aconteça o perdão Aconteça a vida A esperança Temos esta missão Quando o sacerdote diz Idem em paz E os seus acompanhos É precisamente Para levarmos Para levarmos Não uma paz qualquer Mas para levarmos O Senhor Jesus A vida eterna Aos nossos ambientes Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra As coisas foram feitas E para nós homens E para a nossa salvação Desceu dos céus E encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós Que o crucificado Sobre bons bilatos Padeceu E foi sepultado O sustentou Ao terceiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Onde está sentado À direita do Pai De novo Vá adverir a sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino Não terá fim Creio em um Espírito Santo O Senhor que dá a vida Procede do Pai do Pílio E com o Pai e o Filho É adorado e glorificado Ele que falou Para os profetas Creio na Igreja O Senhor Santo Católico e Cristólico Professe um só batismo Para a remissão dos pecados E espera a ressurreição Dos mortos E a vida do mundo Que há de vir Amém Queridos irmãos e irmãs Com a força Que nos vem da fé Possamos subir Até ao Pai Celeste Súplicas e preces Por toda a humanidade Dizendo Concedem-nos Senhor A Vossa Graça Concedem-nos Senhor A Vossa Graça Para que o nosso Bispo Dom Armando E os nossos presbíteros E diáconos Recordem sempre Aos fiéis E aos catecúmenos Que a salvação Vem pela fé Em Jesus Cristo Oremos ao Senhor Concedem-nos Senhor A Vossa Graça Para que os homens Ao olharem para Jesus Que se fez pobre Para nos enriquecer Dos seus dons Sintam fome E sede de justiça Oremos ao Senhor Concedem-nos Senhor A Vossa Graça Para que a semente Que os agricultores Lançam à terra Lhes dê o fruto Que eles esperam E desejam E tragam um sustento A aqueles que nada têm Oremos ao Senhor Concedem-nos Senhor A Vossa Graça Para que a fé da mulher Que tocou no manto De Jesus E a de Jairo Que esperou Contra toda a esperança Dê em vigor A nossa própria fé Oremos ao Senhor Concedem-nos Senhor A Vossa Graça Para que os membros Da nossa Assembleia Dominical Orem sempre O Seu Nome De Cristãos E aliviem A indigência Dos mais pobres Oremos ao Senhor Concedem-nos Senhor A Vossa Graça Pai Santo Fonte de todos os bens E origem de tudo Quanto temos e somos Ensiná-nos a reconhecer Os benefícios Que recebemos Da Vossa Liberalidade E alouvar-vos Com a voz E com a vida Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Benito-se Jairo Senhor Deus do Universo Pelo pão que recebemos Da Vossa Bondade Fruto da Terra E do trabalho do homem Que hoje vos apresentamos Para nós se vai tornar Pão da Vida Benito-se Jairo Senhor Benito-se Jairo Senhor Deus do Universo Pelo pão que recebemos Da Vossa Bondade Fruto da Vida E do trabalho do homem Que hoje vos apresentamos Para nós se vai tornar Vinho da Salvação Benito-se Jairo Ora irmãos Para que as nossas alegrias E tristezas de cada dia Unidas ao sacrifício de Cristo Sejam aceitos por Deus Pai E Todo-Poderoso O Senhor nosso Deus Que assegurais a eficácia Dos Vossos Sacramentos Fazem que este serviço divino Seja digno dos mistérios Que celebramos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Dê-nos graças ao Senhor Nosso Deus Senhor Pai Santo Deus Eterno e Onipotente É verdadeiramente o nosso dever É a nossa salvação Louvar-vos e dar-vos graças Sempre e em toda a parte Vós sois o único Deus vivo E verdadeiro E estáis presente Em todo o universo Mas foi sobretudo No ser humano Criado à Vossa imagem Que imprimiste o sinal Da Vossa glória Vós o chamais a colaborar Com o trabalho de cada dia No projeto da criação E lhe dais o Vosso Espírito Para que em Cristo Homem novo Se torne construtor Da justiça e da paz Por isso com os anjos e os santos Proclamamos a Vossa glória Cantando com alegria Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Proclamamos a Vossa glória Proclamamos a Vossa glória Proclamamos a Vossa glória Amém verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e de graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por vos admitir-nos à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos, lembrai-vos dos vossos servos, pela saúde de Maria e de Alina Sousa e pela alma dos seus familiares defuntos, por alma de Pedro, Paulo e Maria Alexandrina e seus pais, por alma de Clotilde e Judite Sousa Mendes, por alma de Manuel Machado Vieira, Filomena da Conceição Rebelo e Adelina Machado, e também por alma de Elvira de Lourdes Borges, marido e filho, a quem chamaste-vos para vós, configurados como Cristo na morte, como Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, que adormeceram, reparei-vos, que adormeceram, não é que morreram, é que adormeceram, na esperança da ressurreição. Para nós, cristãos, a morte é um sono, do qual Cristo ressuscitado nos desperta. Por isso a pergunta que eu vos fiz, a mim próprio e a vós, acreditamos convictamente que o Senhor Jesus nos pode despertar do sono da morte? É a pergunta que se levanta. É a fé na ressurreição. Vou repetir. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Ou seja, aqueles que não são batizados, mas que partiram na misericórdia de Deus, deste mundo. Admiti-vos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, Senhor Esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, Padroeiro da Diocese de Angra, Mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-me dos vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai e Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, de toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Como vimos hoje, a fé é uma força, é uma força que dá plenitude, que dá vida à nossa humanidade. Vamos pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé, para que a nossa vida ganhe um verdadeiro sentido, e que sejamos verdadeiramente promotores de esperança e de vida, não com a preocupação do show-off. Reparei no Evangelho de hoje, no fim o Senhor Jesus diz, não contem a ninguém o que aconteceu. Ou seja, fazermos o bem, porque temos esta fé na ressurreição, e fazer o bem de uma forma natural, tal e qual como nós respiramos, sem a preocupação do show-off, dos outros verem. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim a terra como no céu. Pai Nosso, que cada dia nos dá e hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos-te do mal, Senhor. Dei ao mundo a paz e os nossos dias, para que ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos Vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não areis os nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade, vós que viveis reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Senhor. Saudai-vos na paz do Senhor. É o que é dada de nós, é o que é dada de nós. Oh, dai, o que é dada de nós, é o que é dada de nós. Oh, dai, o que é dada de nós, é o que é dada de nós. Oh, dai, o que é dada de nós, é o que é dada de nós. Oh, dai, o que é dada de nós. É 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 o que é dada de nós. Ele se permanece em nós Ao meu bom Jesus, ouvi-me Nas vossas sagas escondei-me Do inimigo maligno livrai-me Na hora da minha morte, chamai-me E mandai-me ir para vós Para que eu vos louvo Por toda a eternidade Amém Oremos Conselhe-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho Ofrecidos em sacrifício e recebidos em comunhão Nos deem a verdadeira vida Para que, unidos convosco em amor eterno Demos frutos que permaneçam para sempre Por Cristo, nosso Senhor Lembrar que a missa vespertina do sábado Vamos retomá-la no próximo sábado Missa vespertina, às 19h Deus, de toda a consolação Dirija na sua paz os dias da vossa vida E vos conceda abundantemente as suas bênçãos Amém O Senhor vos livre de todos os perigos E confirme no seu amor os vossos corações Amém Para que, enriquecidos com o dom da fé, esperança e caridade Pratiqueis boas obras na vida presente E alcanceis os seus frutos na vida eterna Amém A benção de Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Deixa sobre vós e permaneça para o todo o sempre Amém E de paz e que o Senhor vos acompanhe Um santo dia para todos Uma feliz semana Se possível, com saúde Senhor, tu amas o mundo Senhor, tu amas os homens Senhor, tu amas o mundo 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 Amém.